Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da AbrilEduca.com e hoje nós vamos falar sobre os aspectos demográficos do Brasil. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho também, que isso vai ajudar bastante a gente. Bom, agora, sem mais delongas, bora para a aula que ela está bem top hoje. Em 2010, a população absoluta ou total do Brasil somava quase 191 milhões de habitantes, o que fazia o Brasil o quinto país mais populoso do mundo. Você sabe o que é um país populoso? Calma aí, fica aí que eu vou te explicar. Durante o século XX, a população brasileira cresceu em ritmo acelerado e o número de habitantes aumentou mais de 10 vezes. Hoje, nas duas maiores cidades brasileiras, existem mais pessoas do que havia em todo o país há 100 anos atrás, galera. Na aula de hoje, vamos falar sobre as características da população brasileira. Então, para medir a concentração de habitantes em determinada área, divide-se o número de habitantes pela área em quilômetros quadrados. Então, com esse resultado, a gente consegue perceber se o país possui alta ou baixa densidade demográfica. A densidade demográfica do Brasil é baixa, certo? Então, a densidade demográfica no Brasil é maior nas áreas próximas ao litoral. Isso porque, lógico, nosso país é muito grande. E por causa dessa grande extensão, o Brasil é um país pouco povoado. Um país povoado significa que a população está bem distribuída pelo seu território. Um país populoso é quando o país tem muita gente, mas essa população está mal distribuída pelo território. Certo? Bom, existem dois conceitos bastante importantes que a gente vai aprender agora. A taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de mil habitantes em determinado período. Assim, uma taxa de natalidade de 4% representa 4 nascimentos a cada mil habitantes, certo? A taxa de natalidade brasileira manteve certo equilíbrio entre 1881 até 1955. Depois disso, nossa taxa de natalidade começou a cair. Agora, a taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de mil habitantes em determinado período. Então, vai existir ainda a taxa de mortalidade infantil. E ela vai se referir especificamente ao óbito de crianças com até 1 ano de idade por mil nascidos vivos. A diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade, ou seja, descontando as pessoas que nascem e que morrem, a gente vai ter aí o que a gente chama de crescimento natural. Conceito importantíssimo também, galera. Nos dias de hoje, o Brasil está passando por um crescimento populacional em queda. E vários fatores vão contribuir para essa queda. Os principais são popularização dos métodos contraceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que fez com que muitas mulheres adiassem a gravidez, e o planejamento familiar, que faz com que os casais decidam quantos filhos terão com base nas condições que poderão oferecer de educação, saúde e lazer. Então, somando esses três fatores, a redução da taxa de fecundidade, que é o número de crianças que nascem por mulher entre 15 e 49 anos, sofreu uma queda gigante. Então, na década de 60, a média de filhos era de 6,3 filhos por mulher. E na década de 80, essa taxa havia caído para 4,4. E outra coisa, essa taxa continua caindo até os dias de hoje, gente. Bom, pode não parecer, mas a população brasileira, gente, está passando por um envelhecimento. Isso mesmo. Então, a nossa pirâmide etária lá, que vai aparecer a imagenzinha aí para vocês, ela está ficando mais alta em cima. Então, ó, pirâmide etária, gente, é uma forma de evidenciar qual a característica de uma população. A pirâmide etária do Brasil, de 1980, tinha uma base larga, e isso significava que existiam muitos jovens no Brasil. Se tem muito jovem, logo, temos uma taxa de natalidade elevada. O topo da pirâmide pequeno, evidencia pequeno número de idosos. Não tinha menos idosos, porque as precárias condições de higiene e de saúde diminuíam a expectativa de vida da população. Ou seja, na década de 80, o Brasil era um país só de jovenzinhos. 30 anos depois, a pirâmide etária do Brasil, em 2010, aponta um país com maior faixa etária de adultos, de 20 a 59 anos. Esse tipo de pirâmide apresenta um país com desenvolvimento econômico, pois a maioria da população está trabalhando e gerando riquezas. Qual que é o problema disso, galera? Que é a baixa taxa de natalidade. Então, isso pode significar que em poucos anos faltará pessoas para o mercado de trabalho. E isso poderá comprometer a previdência social que garante o pagamento de aposentadoria para homens acima de 65 anos e mulheres acima de 60 anos. Certo, galera? Bom, antes de fechar, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui na descrição do briueduca.com para você conhecer o nosso reforço online. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito aí na sua escola. Show, galera! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!